Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Em Malhação Toda Forma de Amar, o Rui vai dizer que sabe quem pode ter sequestrado a Rita. E ainda desconfiado da Leila, o Rui vai ameaçá-la. Já a Carla receberá uma ligação com uma notícia sobre a Rita. O capítulo de Malhação desta quinta-feira, dia 5 de março, você confere agora. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Em Malhação Toda Forma de Amar, o Rui vai contar para o Felipe que ele sabe quem pode ter sequestrado a Rita. E por isso quer que os dois trabalhem juntos para poder encontrá-la. Já o Felipe vai brigar com a Leila e ela vai afirmar que ela não tem nada a ver com o sumiço da Rita. Já a Nanda vai aconselhar a Andressa sobre o Henrique. Já a Diana vai ouvir o Marquinhos falar que não acredita na sua campanha de abstinência sexual. E a Lígia vai desabafar com o César o comportamento do Joaquim, que disse que se afastará da Nina, numa tentativa de chantageá-la, caso ela não se afaste da Rita. Já a Diana vai repreender o comportamento da Andressa com o Henrique. E ainda o César e o Beto vão ficar morrendo de ciúmes do Gugdo e da Meg. Já o Tiago vai contar para o Madureira e para a Lígia que a Carla está muito abalada com o desaparecimento da Rita. E ainda a Carla receberá uma ligação com notícias sobre a Rita. Com o desaparecimento da Rita, todos começaram uma campanha para tentar ter alguma notícia sobre o paradeiro dela. Mas a falta de notícias da Rita vem deixando todos cada vez mais preocupados. Muito arrasada com esse desaparecimento da Rita, a Carla será surpreendida com uma ligação que vai deixá-la bastante assustada. O telefone vai tocar durante a conversa que a Carla estiver tendo com a Raíssa, no momento em que ela estiver questionando ou tentando entender por que a Rita desapareceu. E se ela nunca mais aparecer, Raíssa, como é que a gente vai conseguir dormir em paz de novo? Eu não sei. Nesse momento toca o celular da Carla, que a atende e diz. Olha, se isso for alguma brincadeira, em seguida ela olha para o telefone, pasma e a Raíssa pergunta quem era. Uma pessoa que está dizendo que está com a Rita, vai responder a Carla. Então, ela ficará sem entender, mas irá procurar a polícia. Mais tarde, o Ruggieri vai visitar o Marco Rodrigo na prisão e o Marco perguntará se ele tem alguma notícia sobre o paradeiro da Rita. Já o comandante, então, contará que foi exatamente o que ele foi fazer lá. Que é contar que o sequestrador fez contato com a Carla, que a partir daí a linha de investigação tomará um novo rumo. Já o Rui vai fazer graves ameaças contra a vida da Leila. O Rui acredita que a Leila possa estar envolvida no sumiço da Rita. Ele, então, vai procurá-la e fará ameaças. Ele até dirá que é capaz de matá-la. Mas, ao fim da conversa, ele se convencerá que ela não tem nada a ver com essa história. Bem, pessoal, esse é o capítulo de Malhação desta quinta-feira, dia 5 de março. Será que o Rui fará algum mal para a Leila? E será que ela está realmente envolvida nesse sequestro da Rita? Qual notícia é essa que a Carla recebeu nesse telefonema, hein? Deixa aí seu comentário, deixe também o seu like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho